Gente, cheguei aqui na Imperatriz agora Vim aqui dentro do Centro Cultural Porque eu fico com menos vergonha aqui de vlogar E a gente vai na boutique Ver o que eu vou comprar pra Flavinha A Mayra veio comigo dar um oi Vamos lá Gente, estou voltando pra casa Fiquei com muita vergonha de filmar lá dentro Porque tinha uma pessoa me atendendo Então, né E não achei nada muito interessante Vamos ver como é que vai ser Só comprei uma blusa oficial pra Flavinha Já estou chegando em casa agora Beijos Estava esquematizando aqui uns presentes Porque eu quero dar um presente pro Ricardo Pra Baby V E aí eu estou falando com a Mayra Que está aqui cozinhando, fazendo um macarrãozinho pra ela E talvez fazer algumas coisas personalizadas Eu pensei em umas coisas Vamos ver se eu vou conseguir fazer amanhã Eu tenho aula, né Então eu já dou uma olhada lá no centro da cidade E ver se eu consigo fazer algumas coisas personalizadas Porque no centro essas coisas personalizadas Estou falando 20 vezes a mesma palavra Mas eles fazem na hora Não precisa ter muitos dias, né Tendo em vista que o evento é domingo agora E hoje já é terça-feira Então vamos ver E estava pensando em fazer tipo um boné personalizado pro Ricardo Queria dar um brinquedo pra Baby V Mas também queria, além da blusa que eu comprei pra Flavinha Comprar tipo um cordãozinho com uma coroa Que é o que eu mais uso E seria muito a minha cara Mas enfim Vamos ver como é que serão as cenas dos próximos capítulos Estou muito feliz, gente Um milhão da Flavinha E a Mayra não quer ir Porque eu acho que a Flavinha vai abrir segunda sessão pro Rio de Janeiro Se vocês gostam Quer dizer, quando for ao ar isso aí já vai ter passado Mas enfim Acho que ela vai abrir segunda sessão A minha é de 10 horas da manhã Não sei se ela vai abrir antes ou depois Mas enfim A Mayra não quer ir Se você tem alguma coisa pra fazer Ah, então é isso Eu já comprei algumas coisas Mas aí eu entrei nas lojas americanas pra gravar Porque eu fiquei com vergonha Comprei uma roupa de Mamãe Noel pra Vitória Depois em casa eu mostro com detalhes essas coisas Tô tentando fazer o boné do Ricardo Que tá complicado Tô indo de loja em loja Não tô conseguindo fazer Vamos ver como é que isso fica Comprei um pandeirinho também pra Vitória Essa galtinha do boné Eu consegui resolver O problema é que eu não podia acordar o mundo Eu escuto dos times E eu dei peraí Então eu tive que escrever a palavra Tá Aí você fica lá na frente Não, nesse dia eu nem fui Tô voltando pra casa Tá chovendo, senão eu teria ido andando Porque eu voltei de frente Mas eu resolvi pegar o ônibus Porque tava chovendo Gostando muito E consegui comprar basicamente tudo que eu queria E quando chegar em casa eu mostro pra vocês Então pessoal Cheguei em casa agora Mudei de câmera Tava gravando com a câmera do meu celular Acabou a memória E também assim É bem melhor pra mostrar as coisas pra vocês Cheguei em casa De uma missão Muito engraçada É muito divertida ao mesmo tempo Porque parece às vezes que eu tô mesmo dando presente pra uma amiga Pra família de uma amiga E isso é muito Muito diferente Sabe É um tipo de sentimento Que a gente ainda tá aprendendo a lidar Assim Mas enfim O que eu pensei de dar de presente Pro pessoal Lá da Flavinha Pro pessoal não Na verdade Pros três É ela O Ricardo E a Baby V Porque infelizmente É com o que eu posso arcar Eu pensei assim Bom Eu acho que eu falo de samba E eu adoro valorizar o samba Não custa nada Tentar Dar uma blusa Da Imperatriz Principalmente porque eu sei que Eu acho que é mais a mãe dela Mas que eles gostam de Música sertaneja A Imperatriz está homenageando a música sertaneja Esse ano Esse ano não Pra 2016 né E Então eu falei Nossa tudo a ver E Com certeza Eu acho que ela vai gostar Então eu comprei a blusa Da Imperatriz Como eu mostrei pra vocês ontem E eu lembrava Que antigamente a Imperatriz Fazia boné Com escudos Não sei se era boné Ou se era Blusa E caneca Com escudos de times E tinha o símbolo da Imperatriz também Eu falei Ah vou comprar Algo que tenha O Corinthians Né Pro Ricardo Porque Afinal de contas Ele é corintiano Né E o Corinthians está Praticamente Eu acho que já até O campeão Carioca Não Campeão brasileiro E eu falei Nossa tudo a ver né Acho que ele vai gostar Cheguei lá na Imperatriz Não tinha Eles não fazem mais Essas coisas E Até porque eu acho que Precisa de autorização Pra mexer com O escudo Dos times E foi justamente A dificuldade também Que eu encontrei Eu falei Bom Não tem Não tem problema Eu vou nessas lojas E faço personalizado Porque quando eu enfio Uma coisa na minha cabeça Não adianta A ideia brotou A minha criatividade Né Imaginou aquilo Arquitetou tudo Eu falei Eu tenho que fazer E aí hoje Eu fui caçando Várias lojas De bordado Personalizado Não deu pra filmar Muito porque Eu tava na rua E né Eu não gosto De ficar mexendo Muito no celular Na rua Eu entrei em algumas lojas Filmei uns pedacinhos Pra vocês Como vocês já viram E no final das contas As lojas também Não podiam mexer Com os escudos Dos times Nem com A logo da Imperatriz Porque não é permitido Aí no final De tudo Eu falei Bom Então vou fazer Com as palavras Porque aí eles podem fazer Então Pro Ricardo Eu fiz esse boné Verde Escrito Corinthians Em branco Eu filmei também Um pedacinho Pra vocês E aqui atrás Que ficou lindo Na minha opinião Mas eu que sou Imperatriz doente Achei lindo Não sei se ele vai gostar Mas enfim Ricardo foi de coração Eu botei Grezil Grezil significa Grêmio Recreativo Escola de Samba Imperatriz do Poudinense E coloquei uma coroa Porque coroa Tem tudo a ver As pessoas até falam Que coroa é o meu símbolo O pessoal lá da faculdade Até fala Tudo que tem coroa Eu quero Inclusive a logo Que não é uma logo Maravilhosa Mas que eu criei pro canal É um N com coroa Então tinha que ter E é bom aí Porque eles ficam Guardando isso Bom Pra Flavinha Além da blusa Eu comprei um colar De coroa também Da Filomena É um colar prata Com uma coroa Aqui Eu espero que ela goste É bem singela Eu acho que né Eu tinha que dar um cordão De coroa Porque é o que eu mais tenho Aqui em casa De todas as cores Então eu tinha que dar um pra ela também Flavinha Eu espero que você goste Para E comprei a blusa também Se ela quiser usar Com certeza Pra casinha dela Aqui do Brasil Que ela tá Lá no apartamento dela Tá chegando o Natal E aí eu vi Essa arvorezinha Que até comprei uma Pra mim E falei Vou levar uma Pra Flavinha também Pra ela colocar na casa dela Com certeza ela vai ter Uma árvore de Natal Dela e tudo mais Mas eu quis Presentear O espacinho Que ela tá tendo Aqui no Brasil Que ela tá tão feliz Tá dizendo Que tá gostando tanto Então eu falei Vou comprar uma arvorezinha Muito singela Mas eu comprei A ideia dela tá aqui Para a Baby V Eu tinha idealizado Um pandeirinho Mas eu queria ter colocado Eu queria Não tão rosa Eu não sei se ela vai gostar Mas enfim Achei bonitinho E é um pandeirinho Que remete ao samba Pra ela fazer muito barulho Né? Lá na casa deles E aí foi o único que eu achei Achei bonitinho Pequenininho Dá pra ela segurar E brincar bastante Remete ao samba Remete à música Então Pra explorar Isso E O que que eu pensei? Bom Nesse Natal A Baby V É mais do que um presente Pra eles Então Esse ano A Baby V Será a Mamãe Noel Olha o que eu achei Gente Fala sério Não tá uma gracinha? Um gorrinho E olha essa roupinha De Mamãe Noel Ai que gracinha Ainda tem essa sainha aqui Eu espero que Eles gostem E aí Deixa eu pegar a blusa Da Imperatriz Que eu não mostrei direito Peraí A blusa da Imperatriz Comprei ontem Tá vendo? É blusa oficial Flavinha Eu espero que esse Seja o seu tamanho Espero que você goste de verdade Dessa blusa Ai tem aqui O Zezé de Camargo Luciano Aqui atrás Eu acho que Eu quis muito também Dar esse presente Pra ela Porque O enredo da Imperatriz Fala muito de sonhos É até O nome do enredo é Do sonho de um caipira Nasce os filhos do Brasil E a Flavinha Ela fala muito dos sonhos Ela Ela é o exemplo De que Quando a gente sonha Quando a gente Deposita toda a nossa energia Nos nossos sonhos Eles podem sim se realizar Então Eu achei Tudo a ver Porque eu falo de samba E a Imperatriz Tá homenageando Música Sertaneja Que eu sei Que é pelo menos A família dela gosta E Tá falando de sonhos Eu acho que tem tudo a ver Então Eu tinha que comprar Essa camisa E aqui atrás Então é assim Aqui embaixo Tá escrito É o amor Que mexe com a minha cabeça E me deixa assim Que todo mundo conhece Imperatriz 2016 Aí Esses foram Os presentinhos singelos E aí eu comprei Esses saquinhos De organza Aqui vem Cinco Pra eu colocar Os presentinhos Né dentro E vou levar Nessa sacolinha Que cor de rosa Que é a minha Cara E aí quando eu estiver Montando tudo Ainda vou Escrever uma cartinha Pra Pra ela Explicar o porquê De cada presentinho Também Que eu adoro fazer isso E aí eu mostro Tudo pra vocês Mas eu tô muito feliz Com as coisas que eu comprei Eu amo muito Essa mulher Ela me inspira Todos os dias E eu tô muito ansiosa Pra poder abraçar Pra poder falar Quanto ela é importante Pra mim E pra poder Também Presentear eles Nesse fim de ano Nesse Mais ano De Mais um ano De YouTube Principalmente Nesse um milhão Que é mais do que merecido Enfim É isso Eu espero que vocês Tenham gostado Né dos presentinhos Eu gostei muito Estou muito feliz E eu vou falar pra ela Que eu vloguei E vou pedir pra ela Olhar esse vlog Com toda certeza Porque Eu sei que ela vai olhar O carinho que ela tem Com as pessoas Com certeza ela vai ver Então Flavinha Se você estiver vendo Foi do fundo do coração E eu ainda vou Escrever tudo E arrumar tudo Pra você Enfim Gente É isso Eu vou cortar aqui Que tá dando quase Tá dando oito minutos Enfim É isso aí Quando eu estiver Embrulhando tudinho Eu mostro pra vocês também Mas eu acelero Né Porque eu já expliquei Tudo Já tá bem Tudo Mas é isso Música Oi pessoal Tudo bem? Hoje já são Três e meia da tarde Do sábado E Eu tô muito ansiosa Pra amanhã Assim Hoje Eu fui dormir Tipo Uma hora da manhã Mas eu deitei Tipo Meia noite e pouco Não conseguia dormir Assim Direito Porque eu ficava sonhando Ficava pensando No que eu tinha pra dizer Pra Flavinha E eu falei Caramba Eu ainda não fiz a cartinha Então aqui Estou esboçando A cartinha Eu peguei Esse um caderno Aqui meu É um Enfim E aí fiz Eu lembro Porque eu falei Pra vocês Que eu ia tentar Fazer cartinhas Por presente Eu resolvi fazer tudo Numa cartinha Só E explicando O porquê dos presentinhos Também Que eu sempre gosto De fazer isso Pra todo mundo Que eu dou um presente Eu sempre dou uma cartinha Justificando Por que eu comprei Aquilo pra aquela pessoa E tudo mais Mas antes Eu fiz uma cartinha Ficou enorme É óbvio Que eu não vou ler pra vocês Mas Isso aqui é só o esboço Eu tô raciocinando Assim Tudo Tentando botar no papel Bonitinho Tudo que eu pensei Ainda acho Que tá faltando Algumas coisas Mas aí depois Eu vou passar limpo Num papel mais bonitinho Tentar Ou pegar uma folha ofício Enfim Botar mais bonitinho E colocar no envelope Eu espero demais Que ela goste Enfim Deram Uma, duas, três, quatro Cinco, seis Sete, oito Nove páginas Nesse caderno Que é pequeno Então eu não sei Como isso vai ficar Numa folha maior Mas nossa gente Eu tô muito ansiosa Pra amanhã Assim Demais Vocês não tem ideia Do quanto eu tô ansiosa Eu queria ir no shopping Hoje Primeiro que Gente Vocês não sabem A garfe que foi Se vocês estão mais Nesse vlog Provavelmente Isso deve ter passado Pela cabeça de vocês Eu fiz o boné Do Ricardo Que é corintiano Verde e branco Raciocinem A cor As piores cores possíveis Pra um corintiano Nossa Eu nem me toquei nisso Mas aí eu tava Revendo aqui Eu lembrei que ele foi Num evento Do Palmeiras Tranquilão Então Ricardo Se você Tiver assistindo Esse vlog Me perdoa Eu juro que eu só Pensei nas cores Da Imperatriz Porque como eu disse Eu me inspirei Pra fazer esse boné Num boné que vendia Na Imperatriz Então eu quis fazer Exatamente igualzinho Até mesmo Pra remeter a blusa Que eu quis dar Pra Flavinha Então assim Nossa senhora Foi muito engraçado Eu ontem Mostrando os presentes Pro Jorge Aí a minha ficha Caiu na mesma hora Que ele ia me falar Porque o Jorge Super fanático Por futebol Ele Caraca Eu Ai não acredito Quando ele soltou Caraca Olhando o boné Ele Cara Ficou muito bonito Mas caraca Eu Ai não acredito Que eu cometi essa garfe Aí ele Já se assinou Eu Aham Não acredito nisso Mas Ricardo Foi mal essa garfe Aí Foca Igual eu escrevi aqui Na cartinha Foca que você é campeão brasileiro E é isso que importa E aí enfim Eu quero ir no shopping hoje Pra revelar uma foto Que a Flavinha gosta Quando a gente manda foto E é isso gente Eu já vou ficar revisando Aqui essa cartinha Vou Fazer Passar limpo Botar canetas coloridas Ao meu estilo Assim Que eu sou toda carnavalesca Mas Se eu for no shopping mesmo Eu mostro pra vocês E aí Eu vou encerrar Essa parte Hoje E vou ver se eu consigo Colocar logo no ar Inclusive até pra poder Escrever a URL Aqui pra Flavinha É A URL É o URL Não O link E amanhã É um vlog separado Então Esse vlog é de preparativas E domingo É o vlog inteiro Do evento Não sei se eu vou levar Essa câmera Porque eu quero que tudo Fique em ótima qualidade Pra vocês Que não vão poder ir Poder Ver a cara da Flavinha Na real Porque com o celular Não sei se fica a mesma coisa Mas vamos ver Porque essa câmera é pesadinha E hoje eu vou estar cheia de bagulho Vamos ver Vamos ver Mas eu tô tão animada Gente Eu quero fazer tanta coisa Eu quero falar pra ela tanta coisa Eu vou Eu vou pirar Enfim Vocês vão acompanhar Mas se eu for no shopping Eu mostro pra vocês Tá bom? Beijo Até daqui a pouco Deixa eu baixar A gente tá indo no shopping Agora estamos Os dois de azul Vou dar um oizinho rápido Como eu tava falando E a bateria do meu celular acabou A gente tá indo pro shopping O Jorge tem que comprar Algumas coisas de Amigocult Né? Essas coisas assim E aí eu vou revelar uma foto Porque a Flavinha gosta Que cartinha meio com foto Assim pra ela ver A nossa cara E vou ver se eu compro O chaveiro que eu falei pra vocês Do Rio de Janeiro Enfim Aí eu mostro pra vocês A gente não achou Nada Do Rio de Janeiro No lugar onde eu queria ir Tem só de outras cidades E aí a gente vai comer Né? Uma coisa A gente veio consertar Um relógio aqui do Jorge Tinha que esperar uns 15 minutos Eu já fiz tudo o que tinha que fazer Não achei nem nada Do Rio de Janeiro Tem que ver E aí Ele vai consertar De esperar E o Jorge tem que comprar As coisas dele E a gente deve comer Tomei uma regrada Cheio de vergonha O Jorge tem que vergonha Ele veio comprar o presente Pra filhada dele E eu tô aqui à toa Gente Shopping tá insuportável De cheio A gente tá morrendo de fome A gente vai sair pra caçar Em algum lugar pra comer Porque tá brabo A gente comprou boa parte Do que, né? Do que tinha que comprar Não tem o meu não É o meu eu zerei Porque eu sou demais Opa! Mas o do Jorge É coisa de amigo oculto Então não dá pra comprar Depois ainda Né? Partiu comer Tá boa a pizza, amor? A fome tá grande? No meu não tem nada Eu sou fina Eu não como, entendeu? Já cheguei em casa Agora são 11 horas da noite Eu vou organizar tudo aqui Tentar editar logo esse vlog E colocar no ar E é isso aí Espero que vocês tenham gostado E amanhã eu vou vlogar tudo E colocar também Depois a parte 2 Tchau Até amanhã